Silvio, é assim mesmo, tá? A Tônia tá com a mão direita, mas tira com a esquerda. Ô, Suzy, que injustiça. Você sabe muito bem que eu só quero permanecer os meus pés no chão. Ai, pés no chão, igualzinho o discurso da Olivia. É, Silvio, é isso mesmo, é o discurso da Olivia. Eu e Olivia somos parecidas em muitas coisas. Mais do que eu gostaria que fossem. Eu sei o que você gostaria. Sabe o que você gostaria? Você gostaria de uma mulher na cozinha de avental, cozinhando pra você, esperando ali na porta, com um bando de crianças. De preferência, uma penca de crianças. É? É. Eu tô na loucura, né? A maioria dos homens gosta mesmo é disso. Gosta, gosta, Silvio. De mulher na corrente, arrastada, que nem um cachorrinho. O que é isso? Mas, o Jair, não, 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 não. Pera, 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 pera. São três contra um, é covardia, por favor. Olha, só eu de homem aqui. Cara, fala nisso, cadê o Vinícius? Ó. Será? Quem chama? Acabou de chegar. Olha só, na deixa certa. Ô, Vinícius. Meu preto, Leandro. Boa noite. Oba, vamos criar. Bom dia. E não, hein? Na deixa certa, hein? Já saiu doido? Não, ainda não. Oba. Bom. Senta aqui. Bratônia, por favor. Tudo bem? Olha só, que medida inesita, isso? Hum, então eu vou lá, vamos, volto correndo na câmera. Vem aí. Sim, senhora, obrigada. Não disfarça, como é que vocês estão, vocês dois? Ah, a gente tá dando um tempo. Ah, eu acho horrível essa expressão de dar um tempo. Gente, parece que tem, sei lá, gente esperando numa estação de trem. Estão dando um tempo e aproveitando o tempo, porque, pelo que eu sei e vejo, vocês dois já estão se garantindo com novos amores. Só, e eles já estão assim, é? Uhum. Gente, o meu, pelo menos, é um namorico. Agora ele, eu não sei, né? Eu não posso falar por ele, não posso garantir. Vocês sabem que dizem que, depois de dar um tempo, os casais voltam com o ânimo redobrado. Será? É, dizem. Será que esse será quer dizer que você tá pensando em voltar com o Lívia, Silvio? Não, olha, tudo bem, olha, por favor, eu não tô, isso não é uma suspeita e, por favor, não pense que eu tô aqui querendo uma cena de ciúme, tá? É, meu Deus, eu não pensei nada, você nem me deu tempo pra isso. Não? Hum, vamos ver essa corretinha. Eu e a Lívia, nós não estamos dando um tempo. Nós já demos. É, chegou um momento que nós sentimos necessidade, como qualquer outro casal, de dar um tempo pra ver se continuava ou não, enfim. Mas hoje, eu acho que, que eu e a Lívia, nós já passamos dessa fase. E você, Vinícius? O que você tá achando de tudo isso? Bom, vocês precisam me atualizar, né? Porque eu peguei o assunto começado. Bem, estamos falando em casais que dão tempo, sabe? Dão tempo. Bom, assim como você e a Sabrina, por exemplo, estão dando um tempo. Ai, Vinícius, desculpa, mas todo mundo tá sabendo. Não, tudo bem, imagina, não tem problema. Bom, eu acho que pode ser válido. Eu acho que as pessoas pensam sobre a relação, refletem o que pode ser bacana ou pode não dar em nada também. É, mas não dá pra garantir, né? Por isso que se chama não tempo. É. Escuta, você não acha que essa conversa tá ficando um pouquinho séria demais, não, gente? É, eu acho. Combinado. Vizinho, isso, por favor. E o brinde, né? Um brinde? Um brinde a quê? E ao... Tempo! Ao tempo. Ao tempo. Ao tempo.